O que? Ele não consegue jogar de novo. Tenha uma sugestão de vídeo. Se o grandão não sair dali, tá bom. Boa! Foi ótimo. Eu saí dali pro Bruno poder colar narratório. Pô, pior que eu nem sei se eu mato, eu não sei se eu mato, eu não sei se eu mato, eu que eu acho assim arrombado. Eu vou fazer blitz agora no lekker sem ele. Será? Vou voltar. Agora vai, agora vai. O Jojo fica vivinho e passa sozinho. Vamos fuder, seus filhos do massa. Vê se eu não me cura mais, viu, Bruce? É, né? O Jojo Gassopiato vem pegar o rato Em vez de bater, vamos lá, anta Eu quis pôr pra você dar adrenal, desgraçado Você tinha fingido, molequinho Eu conseguia chegar andando, para de ser doente Vocês todos Por que você conseguia? Não, calma, calma Se você conseguia chegar Era pra ele bater na reta, ô imbecil Era pra você arrumar pra ele Entendi, entendi Dá pra fazer os dois É, dá pra fazer os dois Boa é não se curar Não, não dá Ô, seu trouxa Esse bruxo é um verbo infecto na vida real, mano Moleque do caralho Ô, peraí, deixa eu ir lá comprar aqui Bufa PM, só pra garantir, mano Ai, caralho Eu vou fazer o quê? Comprar magia aqui, Bufa PM, qual que é o nome? Qual que é o nome pra mim também O cara faz isso duas vezes, velho Que merda da caceta, velho Física que eu mais gosto Ah, eu vi que... Ah, vai tomar no cu, filho da puta Ele droppou três capas, velho Desgraçado do caralho Essa veio com dois de força Só que ela no meio do teu cu, maldito Eu tô... Tem... Eu uso uma grande chance Porque eu droppei quatro peixes de chance Mano, só porque eu falei que veio três capas pro cara O Bruno droppou três também Desgraçado Eu tenho que um de força Filha da puta, mano Tinha cinquenta que nós nem via Mentira, eu não tô entrando certezas Acho que ela demora um pouquinho também Agora eu fiquei meio traumatizado Não é, eu vi nem mesmo Pode te tomar no cu, gordão Vou enfiar esse dragão no seu ralo Você vai ficar parecendo um sereio Filha da puta Vou te transformar em um amelagarto Desgraçado Vou enfiar o dragão começando a ter a cabeça Vai ficar só rabinho dele Ele é macho É menina Não é não Aqui, rapaziada Tá vendo, ó Tem um xoxoto aqui, ó Sobre um buraco Sobre não Na moral Dá uma gira que o sal Dá pra você É doente da cabeça Cara, o bicho se curou mil e trezentos Eu lembrava que ele se curava É isso, né? O cara deu um bobó, Vicky Olha, mano Tiltou, velho Perdeu completamente Esse sereio Onde você vai, cara? Ajuda o gordão, mano Parece que viu o Charlie Xavier correndo É o meu do seu torno, vai Usa o portal Caralho, gordão Pelo amor de Deus, mano Tenha modos Meu Deus, Vicky, por que eu vim pra cá, mano? Ninguém aguenta Esses caras são malucos Nossa, Jesus Cristo O que foi isso? Caiu Lá de cima Tô vendo a lá Caiu na sua cabeça? Não, não Tô vendo nada Tô vendo o professor de chá Nossa, eu vi caindo Foi na hora que você levantou a coberta, né? Foi Você tinha caído do nada Eu ia falar Caralho É Jesus Que é filho da mãe lá Deixa eu ver o outro Que parece muito legal também O Mike Lagostais É o melhor nome de todos É o melhor nome de procurado O Mike Lagostais Passou a vida inteira A vida inteira Como é que é o nome? Começa de novo Que é oratório Quando põe de uma receita Calma Ó Mais que Lagostais Resfumaram Aqueceu O que é 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 o que é? É, meu irmão Caralho Maravilha Maravilha O que é o que é? Agora eu tenho toda a certeza do mundo Que a rainha Elisabeth É uma reptiliana Eu só queria estar vivo pra ver O dia que os raios descobrirem Experimentos com pessoas Tipo umas coisas muito banais Com certeza existem Ah, com certeza Sem dúvidas Eu queria estar vivo pra descobrir Quando eles descobrirem o dia Descobrirem Nossa, cara, bugou Eu não quero nem terminar a frase Eu quero descobrir pra ver O quarto do dia O que eu queria falar O que eu queria falar O que eu queria falar Eu não quero nem terminar a frase Eu vou falar Transcrição e Legendas por Quintena Coelho